Olá pessoal vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Hoje a gente vai falar do que seria vamos dizer o carro-chefe da indústria. Se você vê um motor conectado na rede elétrica comum, eu diria que a chance é de no mínimo 95% desse motor ser um motor de indução. E agora a gente vai começar a estudar o motor de indução pelos trifásicos. Nas aulas anteriores a gente já falou sobre sistemas trifásicos, a gente já viu máquinas síncronas, uma máquina onde o campo magnético é produzido aqui no estator e o rotor vai girar em sincronia com esse campo magnético. E hoje a gente vai falar do motor de indução. O motor de indução tem o princípio que o campo magnético aqui do estator vai induzir uma corrente elétrica no rotor. Daí vem o seu nome motor de indução. Se você comparar com a máquina síncrona, que você tinha o rotor, que tinha as bobinas, você precisava produzir a corrente contínua para circular nessas bobinas, então ou você produzia no estator e tinha que ter escovas, ou você tinha um sistema bem complexo no rotor. Então o rotor da máquina síncrona ele é um tanto quanto complexo e mais caro. As máquinas de indução geralmente nós temos um rotor mais simples, porque tudo que ele precisa é do campo magnético produzido no estator. E um detalhe importante aqui, ela é chamada de assíncrona porque ela só funciona em uma velocidade diferente do campo magnético girante, ou seja, ela nunca vai funcionar teoricamente em velocidade síncrona. Aqui nós temos um desenho, você pode ver um pouquinho do estator. E nós temos essas bobinas aqui, veja que eu tenho a bobina A, a bobina B e a bobina C. Essas três bobinas podem ser ligadas em estrela ou em triângulo. A essa altura você já deve estar familiarizados com a diferença de tensão. Essa tensão aqui é a raiz de 3 vezes a tensão desta aqui. Enfim, conforme já adiantado, eu tenho o campo magnético produzido no estator. Esse campo magnético, como ele gira em relação ao rotor, quando ele está parado, ele vai induzir uma corrente lá. Essa corrente vai fazer o rotor girar, desde que, claro, ele tenha torque suficiente para girar a carga. Faz o motor girar. À medida que o rotor vai girando, a velocidade relativa vai diminuindo. E assim a corrente do nosso rotor. Aliás, é por isso que ele não funciona na velocidade síncrona. À medida que ele vai acelerando, vai se aproximando da velocidade do campo magnético girante, essa corrente vai reduzir. Até o ponto em que o torque produzido pelo rotor é igual ao torque necessário pela carga. A gente vai estudar isso mais à frente. Perceba que se o rotor atingisse a velocidade do campo magnético girante, ele não teria torque. É por isso que ele é um motor assíncrono. Ele funciona em qualquer velocidade, menos na velocidade síncrona. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que eu gostaria que vocês assistissem. No momento, eu vou passar aqui e vou mostrar as partes. Essas aqui são as partes principais de um motor de indução. Aqui eu tenho o rotor. Veja que o rotor é bastante simples. Nesse rotor vêm as bobinas do rotor. Veja que isso aqui é uma série, vamos dizer, de fios, no caso aqui são barras, que curto-circuitam os dois lados. Por aqui vai circular uma corrente elétrica, que é quem vai produzir o campo magnético do rotor, que vai tentar acompanhar o campo magnético produzido aqui no estator, o campo magnético girante. Aqui no estator eu tenho as bobinas de estator e veja que essa parte aqui é onde eu vou produzir o campo magnético. Veja que eu tenho um núcleo de ferro aqui para o campo magnético do rotor e eu tenho a parte de ferro aqui também para o campo magnético do estator. Naturalmente, se ele gira, nós temos rolamentos e nós temos aqui de importante uma ventoinha. A função naturalmente é produzir o ar que vai resfriar. É por isso que ele tem essas aletas aqui para aumentar a área de troca de calor com o ar. Então, o vento produzido pela ventoinha vai resfriar o nosso motor. Veja também que uma carga do nosso motor já é o próprio resfriamento. Então, isso vai impactar no rendimento do motor. Se ele vai produzir o vento para resfriar a si próprio, naturalmente isso aqui é uma potência não útil que ele tem que produzir. Isso aqui vai entrar como perdas. Isso vai afetar o rendimento. Inclusive, tem algumas bombas que elas dispensam esse sistema de refrigeração porque eles usam o próprio líquido bombeado para resfriar. Eu tenho também a grade de proteção porque normalmente nós temos que cumprir as normas para evitar acidentes de trabalho. e aí você tem essa grade aqui para evitar que alguém, por exemplo, coloque o dedo na ventoinha que gira uma velocidade alta. Aqui eu tenho a foto de um estator de uma máquina de indução. Veja aqui que estão nossas bobinas. A mesma que a corrente elétrica circula nessas bobinas, elas vão produzir o campo magnético que vai aparecer nessa parte de ferro aqui. Então, aqui vai aparecer o nosso campo magnético girante. Aqui é o nosso rotor curto-circuitado. Veja que ele é de construção relativamente simples. Ele não tem todos aqueles componentes que tem, geralmente, na nossa máquina síncrona. Ele é, inclusive, de muito pouca manutenção. Geralmente, a quantidade de falhas em motores de indução, o rotor representa menos de 10% dessas falhas. A grande maioria dos problemas aparece no estator ou vai aparecer na rede elétrica e por aí vai. Mas o rotor em si é muito pouca causa de problemas no motor de indução. Aqui, vamos falar rapidamente do princípio que a gente viu lá no eletromagnetismo. Aí tem uma corrente circulando em um sentido, eu produzo um campo magnético. Se a corrente gira no outro sentido, eu produzo o campo magnético no sentido contrário. Isso é importante para a gente entender o funcionamento. Veja que, à medida que as correntes nas três fases aqui no nosso estator vão variando, esse campo magnético produzido vai girar. E é justamente esse campo magnético girante aqui que vai permitir o funcionamento do nosso motor de indução. Esse campo magnético girante é todo o princípio de funcionamento do motor de indução. Então, veja que aqui, de acordo com a forma como eu coloco nossas bobinas do estator, eu vou produzir o campo magnético de uma maneira. Quero que você perceba também que o estator aqui é muito semelhante, talvez até igual ao do motor síncrono. Então, quanto mais polos eu tiver no estator, mais lento vai funcionar o nosso motor para uma mesma frequência da rede elétrica. Sim, e como a gente faz a inversão de sentido de um motor? Eu troco um dos pares de bobinas. Por exemplo, se eu coloco a primeira fase na bobina A, a segunda fase na bobina C, B, a terceira na bobina C, se eu trocar as fases das bobinas A e B, por exemplo, o meu motor inverte o sentido. Eu tenho que inverter um e somente um dos pares. Se eu inverter os dois pares, ele vai voltar para o sentido original. Isso para o motor trifásico. Nos motores monofásicos, a gente vai estudar mais à frente. Eu não vou entrar nesse detalhe nesse instante. Uma coisa muito importante do entendimento do motor de indução é o que a gente chama de escorregamento. Conforme eu já falei, o motor de indução funciona em qualquer velocidade, exceto a velocidade síncrona. O escorregamento é justamente a diferença entre a velocidade do campo magnético girante e a velocidade do motor, do rotor. Então, digamos que o nosso campo magnético girante está a 1.800 RPM. E digamos também que o nosso rotor está girando a 1.764 RPM. Essa diferença de 36 RPM é o escorregamento. Se você pega esses 36 RPM em cima dos 1.800, você tem o percentual. No caso, 2%. Então, se eu tenho um motor que está girando a 1.764 RPM, para o campo magnético de 1.800, eu tenho escorregamento de 2%. Essas aqui são as fórmulas para calcular. Eu, pessoalmente, geralmente não sei de cabeça essas fórmulas, eu geralmente faço na minha cabeça. Vamos dizer, por exemplo, 1.800 é 100%, 1.764 é X. Aí eu encontraria 98%. Então, eu sei que a diferença são os 2%. Mas aí, é cada um, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu faço com essas fórmulas e cada um de vocês vai escolher a forma que vocês acham mais adequado. Por enquanto, a gente finaliza a aula de hoje aqui em escorregamento. Continuaremos no próximo vídeo. e aí e aí e aí e aí e aí e